Antes de atornecer Todas as palavras já se calharam Já não digam o mundo em que se pertene Nem as mãos Não digam o mundo em que se pertene Nem as mãos amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Eu pensei que o sol tava rindo Uma loucura na minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor eu guardo Tanto tempo Deve uma louva Saada de de ontem E você beijando pra Sinto um abraço Sonho sempre a gostar Sinto essa parte de você Vai amanhecer E dessa vez eu quero Acordar sozinho Vai ser melhor pra nós Vai ser melhor pra mim Vai ser melhor sim Vai ser melhor sim E eu sei De não ter você Sou eu A CIDADE NO BRASIL Obrigado.